Dá pra imaginar um momento mais feliz pra uma mãe do que a chegada do seu bebezinho depois de nove longos meses de gestação? Não dá, né? Mas mesmo nesse contexto positivo, muitas mamães vivenciam angústia, tristeza, o chamado baby blues, e outras passam a viver emoções mais fortes e entram em depressão. Essa situação é mais comum do que você possa imaginar. O baby blues é um conjunto de emoções que aparecem na mãe logo após o nascimento. Assim, mais ou menos uns dois, três dias. Então, com o nascimento do bebê, a taxa de hormônio cai. E, além disso, o corpo começa a se programar pra amamentação mais eficiente. Então, a mãe começa a se sentir triste, a mãe começa a ficar um pouco mais irritada. A depressão pós-parto, ela começa não tão no início, ela é mais ou menos lá pro segundo mês, que você pode caracterizar, ou até um pouquinho mais tarde. E esses sentimentos todos que a gente tem no baby blues, eles são permanentes. Então, eles não diminuem. Essa falta de apetite persiste, esse não conforto persiste, a mãe não consegue vincular com o bebê. E tem vezes que ela chega a não conseguir trocar o bebê. Um ponto importante a dizer é que 80% das mulheres passa por esse turbilhão de emoções. Então, é uma coisa natural, até esperada, não é considerada doença. E faz parte de se adaptar com essa nova fase da vida da mulher, que é se tornar mãe. O meu sonho sempre foi ser mãe, ter um filho. E quando eu ganhei o BN, eu tive depressão pós-parto e foi muito difícil. Apesar dele ter sido planejado, ele demorou pra vir. Eu fiquei sete meses sem tomar o remédio e ele veio. Foi uma emoção muito grande quando eu descobri que ia ser mãe. E eu passei a gravidez inteira feliz, planejando o quarto. E quando ele nasceu, foi totalmente diferente do que eu pensava. Tava tudo bem na maternidade, eu tava assim, me sentindo uma super mãe. E no terceiro dia, como eu já tinha um histórico de síndrome do pânico, eu desenvolvi um nervoso extremo, uma choradeira. Eu me sentia mal, uma sensação que eu ia morrer, que a Bia ia morrer. Eu só queria ela perto de mim. E aí, através de um grupo de mães no Facebook, eu resolvi escrever tudo o que eu tava sentindo. E aí eu comecei a conversar esses sentimentos e aí me falaram do Baby Blues. Depressão pós-parto tem cura. Tem a fé na vida, tem esperança que as coisas irão melhorar, porque elas irão. Com a ajuda de um bom profissional, suporte da família e com um bebê lindo em casa, tudo vai ficar bem. Hoje é tudo, a Bia é tudo na minha vida, assim. Eu não trocaria nada do que eu passei, eu passaria tudo de novo só pelo fato de eu ter ela comigo, porque ela é minha companheira, é minha amiga, a gente dorme, acorda junto. Graças a Deus passou, nossa, hoje eu amo esse pequeno, ele é minha razão de viver. Nossa, eu amo ele demais. Nossa, eu amo ele demais.